Eu quero conversar com você nesse vídeo sobre aquilo que pra mim é o segredo do segredo do segredo do segredo. E tá nesse livro aqui, A Ciência de Ficar Rico. O que eu vou conversar com você aqui nesse vídeo é uma coisa que, se você não está acostumado com os assuntos que a gente conversa aqui, pode ser uma coisa que você fala, cara, que loucura que é isso, não tem cabimento, não é possível, isso é qualquer outra coisa menos a verdade. Mas se você já está um pouco inteirado com os assuntos que a gente conversa aqui, pode ser que entender isso que eu vou falar aqui pra você é a chave que está faltando virar pras coisas realmente acontecerem pra você, tá? Eu vou ler algumas partes aqui, um trecho, e aí a gente vai conversar em cima desse trecho, tá? É o livro A Ciência de Ficar Rico, aqui na página 29. Vamos lá, diz assim, olha. Para fazer algo do modo que desejamos, temos de adquirir a habilidade de pensar do modo que queremos pensar. Este é o primeiro passo pra ficar rico. Beleza. Agora, essa é a frase principal, olha. Pensar o que queremos implica pensar a verdade, independente das aparências. Pensar o que queremos implica pensar a verdade, e verdade aqui está em caixa alta, independente das aparências. Todo homem tem o poder natural e inerente de pensar o que quer, mas isso exige mais esforço do que ter pensamentos induzidos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar a verdade, independente das aparências, é trabalhoso e implica maior esforço do que qualquer outro trabalho. De modo geral, as pessoas procuram evitar a todo custo o trabalho de manter um pensamento durante algum tempo. É o trabalho mais árduo do mundo, especialmente quando a verdade é contrária às aparências. Presta atenção aqui, olha. Toda aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente que a observa. Isso só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade. Então, aqui está falando verdade e aparência. Verdade e aparência. Continuando. O exame da aparência de uma doença produz a forma da doença em nossa mente e, por fim, no corpo, a não ser que possamos manter o pensamento na verdade, que nos diz que não existe doença alguma, que é apenas uma aparência e que a verdade é a saúde. Nossa, é demais isso. É demais isso. Continuando. Examinar a aparência da pobreza produz a forma correspondente em nosso pensamento, a não ser que possamos manter o pensamento concentrado na verdade, que nos diz que não existe pobreza, que é apenas uma aparência e que a verdade é abundância. Pensar na saúde quando estamos cercados pelas aparências da doença ou pensar em riqueza em meio a aparências de pobreza exige poder. Mas quem adquire esse poder torna-se um sábio, tem condições de dominar o destino, pode ter o que quiser. Esse é, para mim, um dos trechos mais extraordinários, talvez o trecho mais extraordinário aqui desse livro, tá? E pode ser que não tenha feito sentido para você, se é a primeira vez que você ouviu isso, mas se fez algum sentido, eu quero conversar com você sobre isso aqui. Então, o nosso ponto principal aqui é pensar a verdade independente da aparência. O que isso aqui quer dizer? Esse livro, ele foi escrito há mais de 100 anos atrás. É o livro que inspirou o livro O Segredo, né? E na época, estava, acho que iniciando ainda os estudos que existem hoje muito mais avançados sobre física quântica, né? E hoje, a física quântica comprova isso, de que por trás daquilo que você vê, tem muitas outras coisas. Tem muito mais coisas que você não vê do que coisas que você vê. Isso que você vê é uma aparência. É uma aparência. A verdade está por trás daquilo que você vê. Por trás, metaforicamente falando, é óbvio. Não dá para a gente entrar nos porquês científicos disso, porque é um assunto complexo e eu realmente também não tenho o menor interesse de entrar nisso, porque eu gosto desses assuntos para aplicar na parte prática. Tem outras pessoas que vão mais nessa questão científica e eu gosto mais da parte prática. Mas, em resumo, o que isso aqui quer dizer? Se você tem uma aparência... Vamos lá, vamos pegar um exemplo prático, né? E aí, é claro que chega num momento como esse, assim, algumas pessoas vão ficar um pouco chateadas, mas basicamente o que está falando aqui, na minha visão, é o que Jesus fazia com as pessoas, né? Que está descrito na Bíblia. Ele fazia com que a pessoa parasse de enxergar a aparência e visse a verdade. Fazia com que ela parasse de enxergar uma aparência e enxergasse a verdade. Então, a pessoa chegava nele cego, né? Aparência de cego. Falou, ó... Você vai ficar bom? Você acredita? Sim. Sua fé te fez ficar bom. Mulher com fluxo de sangue. Sua fé te fez ficar boa. E ele e outros relatos onde ele fala da fé. O que é a fé? Aquilo que você está acreditando. No caso, o que ele está falando aqui, enquanto você acreditar que é doente, será doente. Enquanto acreditar que é pobre, será pobre. Enquanto acreditar que é qualquer coisa, será. Sempre o seu autoconceito, você sempre vai viver em torno disso. Sabe? Enquanto você tiver um autoconceito e não mudar ele, é como se fosse o cachorro correndo atrás do rabo, sabe? Então, você quer mudar, você quer mudar, mas o seu conceito continua o mesmo, vai ficar assim, olha. Não muda. Por quê? Você está vivendo na aparência. Você não está vendo a verdade. Você entende o quanto isso é poderoso? Então, como que você muda a sua realidade? Se concentrando na verdade. O que é a verdade? O que está na sua consciência. Colocando algo na sua consciência, aquilo se torna verdade. Então, antes de você, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldades financeiras, antes de ter, ela teve o conceito disso. Sabe? Ela teve o conceito, eu sou pobre, eu tenho dificuldades financeiras. Logo tem. Por mais que, às vezes, a gente não vai concordar, vai falar que não, mas é assim que as coisas acontecem. Primeiro vem o conceito, depois vem algo para confirmar aquele conceito. Então, mude o conceito do que você está agora. A forma de você mudar a sua realidade agora é mudar o seu conceito. E aí, é claro que, muitas vezes, o problema é que a pessoa quer mudar de um conceito, assim, de uma extremidade a outra. E muitas vezes, mudar esse conceito de uma extremidade a outra é um pouco complicado. Por exemplo, a pessoa está numa extrema pobreza. Para ela mudar o conceito para que ela é rica, vai ser bem complicado. Não que é impossível, mas vai ser bem complicado. É um salto de consciência muito grande. Então, por isso que a minha sugestão aqui, sempre, é você dar passos menores de consciência, vamos falar assim. Então, por exemplo, eu tenho aqui a reprogramação, que é, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O que que ouvir isso constantemente faz? Faça com que a pessoa que está em dificuldade, sinta que vai ficar tudo bem. Ela acredita em Deus e fala, vai ficar tudo bem, já está tudo bem. Ela ainda não está falando, ah, eu sou rico, milionário. Não. Está tudo bem. Ah, está tudo bem? Vai para o próximo. Mas, o conceito é isso aqui. Você parar de se concentrar na aparência, naquilo que você está vendo e se concentrar na verdade. Ah, isso é desafiador? É. É claro que é desafiador. Se não fosse, todo mundo já conseguiria isso. Mas, como falou aqui, e aqui falou que é desafiador, né? Até deixa eu pegar aqui de novo, acabei fechando aqui. Deixa eu só pegar aqui de novo, olha. Aqui diz assim, olha. Pensar na saúde quando estamos cercados pelas aparências da doença, ou pensar em riqueza em meio à aparência da pobreza, exige poder. Exige poder, exige poder, mas quem adquire esse poder torna-se um sábio, tem condições de dominar o destino. Então, se você quer dominar o seu destino, é preciso que você faça isso. Então, pega esse conceito e aplica na sua vida, tá? E se você quiser facilitar a aplicação desse conceito, eu sugiro que você conheça, se você não conhece ainda, as minhas reprogramações subliminares, que é o Mentalidade 10K, que tem o objetivo de limpar a sua mente de qualquer resistência com relação ao dinheiro e colocar ensinamentos como esse aqui, de forma praticamente automática na sua mente. Tem um link aqui embaixo, clica lá para conhecer. Inclusive, para quem decide participar, um dos bônus que é dado é um estudo completo desse livro. Eu fiz um estudo capítulo a capítulo desse livro, que é extraordinário. Então, quem deseja participar, recebe esse bônus também, tá certo? Se você quiser saber mais, clica no primeiro link aqui da descrição. Fez sentido aqui a nossa conversa? Me fala o que você achou disso aqui, desse conceito de aparência, verdadeira? Você acredita nisso? Você acha que isso é loucura? Você tem alguma experiência com isso? Vamos interagir. Deixa um comentário aqui abaixo, que eu gosto muito de saber. Certo? É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.